Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, eu vim trazer aqui novidades pra vocês da WA Variedade, certo? Eles estão com muitas novidades essa semana, estão com esses lindos croppeds, muito lindo, várias estampas, tem liso e também tem estampado Fica de 10 reais qualquer cropped, olha só a imensa variedade que eles tem em modelo Agora pra esse verão tá muito lindo eles, e tá custando apenas 10 reais qualquer cropped, tá muito lindo eles Eles também tem body gente, tanto tem cropped como tem body, os body também fica de 10 reais qualquer um gente Tá muito bom, isso aí é pra vocês correm, já entrar em contato com ele, é adquirível, porque isso aí é uma promoção Que ele tá fazendo, quem entrar em contato mais rápido, adquire e vai levar essa mercadoria aí, que é esse precinho bem baratinho Que são os croppeds de 10 reais e body de 10 reais também E olha só a imensidão que eles tem em modelos de croppeds de body, custando apenas 10 reais lisos e estampado O bom porque são pessoas de confiança que sempre mostram desde o início do canal E eles entregam a mercadoria deles tudo certinha, então tá valendo super a pena vocês entrarem em contato com ele Correjar adquirir a de vocês pra vocês, fica a casa de vocês garantida hein, pra esse verão Eles também tem um cardigan, o cardigan fica de 12 reais, tem vestido Qualquer modelo de vestido também fica de 12 reais, olha só, cada vestido lindo o modelo Um mais arrumado do que o outro e fica de 12 reais também E o bom porque ele entrega a partir de 20 peças, certo, em excursões e transportadora Então as 20 peças ó, pode ser surtida e tem uma imensidão de mercadoria Então gente, não perca mais tempo, corre já, entre em contato com ele Porque já vale muito a pena, a mercadoria dele tá bem baratinha Certo, tem pra quem tem assim, lojinha de preço único Você quer estocar a sua loja agora pro carnaval Aí pra esse verão, né Já tá aí esses lindos cropped que nem vocês viram passando Embora de 10 E tem o cardigan e os vestidos que fica de 12 reais, tá certo Eu vou deixar aqui os apps de venda dele pra contato Que é 819-9447-0431 819-8945-2592, tá certo Aí a organização é o Antes e a Alessandra Vocês entram em contato com ele, tira mais dúvida Faça suas compras, pessoas de confiança Entrega tudo certinho em excursões e transportadora Tchau, tchau Fica com Deus e até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever se não for inscrito E ativar o sininho pra receber as notificações, tá Tchau